Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise e trabalho com a Cigana do Ouro e hoje o tema para vocês é sobre vida financeira. Se você vai conseguir sair dessa situação financeira, se vai aparecer algum dinheiro para você, eu estou trazendo aqui dois baralhos, o baralho cigano e o baralho de tarô. Vamos saber nos dois baralhos se a sua vida financeira vai melhorar, se algo de bom, algo de novo vai acontecer para você, para que você tenha condições de sair dessa situação, desse sufoco financeiro que você está vivendo. Eu vou embaralhar o baralho de tarô, vou tirar aqui três cartas, carta de número um, carta de número dois e carta de número três. Agora eu vou embaralhar o outro baralho. Vou fazer um leque, eu vou tirar aqui três cartas, carta de número um, carta de número dois e carta de número três. Agora escolha uma carta para saber qual a mensagem sairá para você sobre a sua vida financeira. Número um, número dois ou número três, escolha uma carta. Se concentre, escolha apenas uma carta. Número um, número dois ou número três. Pense na sua vida, na sua situação, como você está vivendo e se concentre e escolha. Já escolheram? Então vamos à leitura das cartas, carta de número um. Vamos saber qual foi a mensagem do baralho cigano. Carta de número um, apareceu aqui a carta da montanha. A carta da montanha é um bloqueio, é um obstáculo, é algo difícil que você está passando, são as dificuldades no seu caminho. Você tem encontrado muitos obstáculos no seu caminho, tudo que você deseja realizar dá errado, você está passando por uma situação financeira muito difícil, tá? E você tem enfrentado aí dias difíceis, tá? Tem enfrentado dificuldades no seu caminho, na sua vida. Agora vamos saber qual foi a mensagem que saiu para a carta de tarô. Carta de tarô, saiu a carta do juízo representando o julgamento. Vai haver uma mudança na sua vida, onde as coisas serão analisadas, tá? É preciso que você faça uma reflexão sobre os seus gastos, sobre a sua vida, tá? Para saber o que está valendo a pena e o que não está, o que é prioridade e o que não é, tá? Faça economia para que as coisas melhorem, para que você tenha aí uma luz, para que você tenha aí uma luz superior, uma luz divina, tá? Para que você possa encontrar aí uma solução e uma saída para os seus problemas. É algo transitório, a sua vida irá melhorar, você só está passando por um momento difícil, mas esse momento ele será superado, porque a carta da montanha você consegue até atravessar, mas demora um pouco, então vai demorar um pouquinho ainda a situação melhorar, mas você consegue, você terá a vitória, mas é necessário que você faça uma reflexão, um julgamento sobre a sua vida, uma análise sobre a sua vida, sobre as suas finanças. Agora vamos para a carta de número 2. Carta de número 2, saiu a carta da árvore. A carta da árvore é uma carta muito positiva, representa crescimento, representa tudo que você planta, você colhe, então vai depender muito do seu esforço para que você tenha uma saída, para que você tenha a vitória sobre os seus problemas, sobre as suas dívidas, sobre os seus compromissos, vai depender de você. Falta atitude da sua parte, então você precisa buscar uma solução o mais rápido possível, mas essa carta é uma carta de crescimento, então representa um sim, você vai vencer e a sua situação vai melhorar, porque representa também prosperidade, tá? Você terá a prosperidade e o dinheiro para você pagar os seus compromissos. Agora vamos para a carta de tarô. A carta de tarô fala sobre o Papa. O Papa representa aí os conselhos, tá? Os conselhos de uma pessoa mais velha, ou um amigo, ou uma amiga, a que diz para você se aconselhar com alguém mais experiente, tá? Para que você tenha aí a solução para o seu problema. Vamos para a carta de número 3. Carta de número 3, vamos saber qual foi a carta que saiu. Saiu a carta dos peixes. A carta dos peixes representa a parte financeira, a parte material, representa que vem dinheiro para você, é o dinheiro chegando na sua vida para que você possa resolver todos os seus problemas. Agora vamos à leitura da carta de tarô. Carta de tarô saiu a carta do mundo. A carta do mundo é a melhor carta do baralho de tarô. Representa sucesso, realização, tá? Representa todas as coisas boas reunidas nessa carta. Então, com toda certeza, você vai sair da dificuldade, você terá o dinheiro para as suas conquistas. Você vai vencer, você vai triunfar sobre os seus problemas. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.